Você ouve agora Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães. Graças e louvores se dêem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Amado ouvinte, iniciemos nossa manhã abençoada de quinta-feira, colocando-nos na presença de Jesus sacramentado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a sua quinta-feira seja marcada pelo dom da luz. Santo Afonso de Ligore nos ensina, toda santidade consiste em amar a Deus e todo amor a Deus consiste em fazer a sua vontade. Façamos sempre a vontade de Deus e não tenhamos medo de nada neste mundo. Rezemos neste dia por todas as pessoas doentes, por aquelas que passam pelas grandes tribulações da peste chinesa, os que estão internados, que estão se recuperando em casa, aquelas pessoas que estão em estado grave, pedindo a Deus o alívio, a cura e a restauração de suas vidas. Dando sequência, apresado ouvinte, às belíssimas palavras de Santo Afonso Maria de Ligório, hoje, nesta quinta-feira, ele nos apresenta o tema seguinte, Jesus atribulado durante toda a sua vida. E ele usa o Salmo 87,16 para fundamentar esse tema, Eu sou pobre e vivo em trabalhos desde a minha mocidade. Diz-nos o Santo, considera que todas as penas e ignomínias que Jesus sofreu em sua vida e na morte, lhe eram presentes desde o primeiro instante de sua vida. A minha dor está sempre diante de mim. Desde o berço, Jesus começou a oferecer todas essas penas em satisfação por nossos pecados, principiando desde então a ser nosso Redentor. Ele mesmo revelou a um seu servidor, que desde o começo de sua vida até a morte, sofreu. E sofreu tanto, por qualquer um dos nossos pecados, que se houvera tido tantas vidas quantos homens existem, teria morrido de dor igualmente número de vezes, se Deus não lhe tivesse conservado a vida para sofrer ainda mais. Ó que martírio padeceu, incensantemente o coração amante de Jesus, pela vida de todos os pecados dos homens. Sim, desde que Jesus desceu ao seio de Maria, cada pecado em particular lhe era presente. E cada pecado aflingia-o imensamente. Diz Santo Tomás de Aquino, citando aqui Santo Afonso, que a dor causada a Jesus pelo conhecimento da injúria feita ao Pai e dos males que do pecado resultaria para as almas tão amadas, excedeu a dor de todos os pecadores contritos. Com efeito, nunca um pecador amou Deus e a sua alma como Jesus ama seu Pai e as nossas almas. Daí é que o Redentor sofreu, desde o seio de sua mãe, a agonia que depois padeceu no orto, à vista de todas as nossas culpas que tomara sobre si, a fim de satisfazer por elas. Eu sou pobre e vivo em trabalhos desde a minha mocidade. Assim predisse o Salvador de si mesmo pela boca de Davi, que toda a sua vida seria um padecimento contínuo. Donde São João Crisóstomo conclui que nós não nos devemos aflingir por outra coisa senão pelo pecado, e que assim como Jesus passou toda a sua vida em aflição por causa dos nossos pecados, assim nós, que os havemos cometido, devemos estar possuídos de uma contínua dor pela lembrança de termos ofendido um Deus que nos amou tanto. Santa Margarida de Cortona nunca deixou de chorar as suas culpas. Certo dia, disse-lhe o confessor, Margarida, deixa-te de chorar, o Senhor já te perdoou. Como? respondeu a santa. Como poderei dar-me por satisfeita com as lágrimas derramadas e com a dor daqueles pecados que aflingiram o meu Jesus Cristo durante a tua vida toda? Emitemos esta santa pecadora, diz-nos Santo Afonso. E pensando muitas vezes nos nossos pecados, digamos frequentemente ao Senhor orações de súplicas e de pedido de perdão. Bonitas as palavras de Santo Afonso, citando os grandes santos da igreja para que eu e você, prezado ouvinte, tomemos consciência do grande amor que Deus teve para conosco, para com a humanidade, cancelando as nossas culpas, os nossos pecados, com o sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo. É um tema muito profundo. Somente uma mente bem aberta, um coração bem aplazível ao coração de Cristo pode sentir a profundidade do amor de Cristo, da sua dor, em reparação dos nossos muitos pecados. Ainda é tempo para fazermos uma santa e piedosa confissão de advento. Vamos à palavra de Deus. Eu quero partilhar com você, prezado ouvinte, a antífona de entrada da missa de hoje. Alegre-se, ô céus, exulte a terra, porque o Senhor nosso Deus virá e terá compaixão dos pequeninos. Isaías 49, 13 Essa foi a expectativa que o profeta Isaías plantou no coração do mundo judaico, 600 anos antes da chegada de Jesus. Hoje é a igreja, a boca de Deus, a falar no nosso coração da necessidade de acamparmos juntos dos anjos e dos santos, os nossos corações, para acolhermos o Cristo que vem, que vem como sabor e amor do Pai, ter compaixão de nós. O cristão é chamado a ser sempre uma pessoa que se coloca pequena diante das grandezas de Deus. Como são grandes as maravilhas do Senhor por nós. Não devemos esquecer nunca isso, como Deus nos ama e como nós machucamos o coração de Deus com nossos pecados, com a ingratidão de nossas almas, que não são capazes de olhar com ternura para a grande misericórdia dos céus, que baixou sobre nós uma nuvem bem-fazeja através do Cristo, essa grande toalha de amor do Pai, que veio nos revestir com uma veste nova. Nós somos o Filho pródigo, esmulhambado, acabado, em razão dos nossos pecados. E a imagem do Pai que acolhe o Filho pródigo é a imagem do Deus da vida, do Deus Eterno e Todo-Poderoso, que nos envolve com o manto da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, nos perdoando e nos dando a alegria da vida nova. Não seja, prezado ouvinte, alguém insensível ao mistério de Deus por nós. Creia, acolha, Cristo é a nossa força. Ele é o Senhor, o único capaz de nos libertar e de nos salvar. Submetamos nossa vontade tão limitada ao poder dele que nos ama, que nos chama e que nos renova a cada momento de nossa existência. Vamos orar. Pai de amor, Deus de bondade infinita, nesta quinta-feira de Advento, queremos nos colocar, Senhor, diante do mistério grandioso do presépio, contemplar o rosto do teu Filho Jesus ali representado naquela imagem, o rosto de Maria e de José, dos pastores e dos magos que visitaram o menino Jesus. Conceda-nos, Senhor, esta graça de sermos tocados pela humildade do presépio, pela santidade que o presépio nos convida a viver a partir da humildade do teu Filho Jesus que veio habitar entre nós. Nos ajuda a ter a humildade contemplativa de José e Maria que olharam, adoraram e contemplaram a criança Deus na manjedoura pobre de Belém. Pai Santo, não deixe que o nosso coração se curve diante do medo das incertezas deste mundo. Abençoa as pessoas aflitas, angustiadas, tristes, desanimadas, angustiadas por tantos sofrimentos, por tantos pesos e dores em suas vidas. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Amém. O bom Deus te conceda, dileto e amado ouvinte, a luz da sua bênção sobre você, sua família, seu trabalho, que Deus cura também suas preocupações, angústias, tristezas, desolações, perseguições e sofrimentos. Venha sobre ti e seu amado coração a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Assim seja. Amém. Até amanhã, se Deus quiser. Você ouviu Oração da Manhã com Dom Adair José Guimarães, Bispo da Diocese de Formosa, Goiás. Oração da Manhã Oração da Manhã Obrigado.